Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Paulo Verão pede impugnação das candidaturas do PL e declara apoio a Rui Costa Neto. Três Lagoas apresenta queda no ranking do meio ambiente e precisa melhorar coleta de lixo. A Prefeitura inicia a construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas. Novos sorteios da Casa dos Sonhos serão nas sextas-feiras. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de uma mulher que levou um tiro após ir armada ao presídio e ainda vamos falar de um resgate heróico da PRF ontem aqui em Traslagoas, Ana. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar da promoção A Casa dos Sonhos, que está na reta final e tem uma surpresa para você participar e poder ganhar esta casa. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou dados de acidentes nas BRs que envolvem a região de Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta terça-feira, agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta sol e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 31 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 30. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima deverá ser de 29. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, 18 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Amanheceu friozinho hoje, né? Está fresquinho. Está gostoso. Está gostoso, exato. Estava um pouquinho menos, inclusive, lá pelas 4 horas da manhã. Estava mesmo. Estava 17 graus. E a umidade relativa do ar, Ana, continua alta, 81%. A gente vai ter a metade disso lá pelas 4 horas da tarde, mas, ou seja, o tempo ainda continua gostoso, né? Essa sensação maravilhosa de ter uma umidade aí para ajudar a gente a respirar. Por conta das chuvinhas de ontem, né? Verdade. Abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê ele limpinho, bonito, pouquíssimas nuvens, Ana. Quer dizer que a gente vai ganhar uma chuvinha de novo hoje? Não, não tem previsão de chuva não, viu, Totó? Bem que poderia, né? Bem que São Pedro poderia dar continuidade à chuvinha de ontem, mas não tem previsão de chuva para hoje não, tá? Depois da chuva e da queda na temperatura durante o final de semana, a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas ainda seguem amenas ao amanhecer, porém, ao longo da semana estarão em gradativa elevação. A capital Campo Grande inicia o dia com 17 graus e chega aos 28 nos horários mais quentes. A mínima prevista em Dourados é de 14 graus e a máxima vai chegar aos 26 graus. Na fronteira com o Paraguai, os valores em Ponta Porã variam entre 15 e 24 graus. A Naurilândia, na região leste, tem mínima de 15 e máxima de 28. Aqui na região do Bolsão, Paranaíba, então, mínima de 18 e máxima de 34. Já os termômetros, na verdade, é Paranaíba, né? Paranaíba vai ter mínima de 18 e máxima de 34. Aqui em Três Lagos, os termômetros marcam, então, 17 inicialmente e vão atingir os 30 graus ao longo do dia. Então, começa assim, temperatura gostosa, tempo fresquinho, super agradável agora pela manhã. Algumas pessoas até colocando uma blusinha agora cedo, só que ao longo do dia pode tirar o casaco que Três Lagos vai atingir os 30 graus. É o famoso efeito cebola, né? É. A gente começa bem cascado depois. Vai descascando. Vai arrancando as blusas, vai arrancando as peles. Só que até 30 graus tá bom. Não passando de 30, né? A gente que já registrou aí na semana passada, 30 e tantos, quase 40 graus, com sensação de 43. Então, 30 graus tá no lucro, viu, gente? Tá bom mesmo. Agora são 6 horas e 37 minutos. 6 e 37. Muito bom dia pra você que está na audiência, pra você que está acompanhando o RCN Notícias, pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência, pelo teu carinho. Fique à vontade pra você interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163. Anota aí. 999840163. É o telefone do WhatsApp pra você mandar sua mensagem, a sua foto, pra comentar como que está teu bairro, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Então, fique à vontade pra você participar com a gente. A gente quer a tua participação. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações pra gente de uma ocorrência, gente. Um homem que tentou entrar com bolo de maconha no presídio masculino aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, que bolo recheado era esse, meu amigo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, pra quem vê, de primeiro já dá vontade de comer, mas esse bolo é tóxico, recheado com maconha. A GP divulgou ontem que um homem de 19 anos teria tentado entrar no presídio de segurança média com o bolo recheado com maconha no horário de visita. O homem que foi visitar um familiar que está detido lá no presídio de segurança média de Três Lagoas acabou sendo flagrado durante a revista. Assim que os policiais penais foram revistar o alimento, descobriram que no interior desse bolo havia uma grande quantidade de maconha misturada ali para ser colocada para dentro. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de drogas e esse homem foi levado novamente para o presídio de segurança média. Só que dessa vez, como detento, preso aonde vai aguardar o prosseguir do processo que será analisado pela justiça por conta desse tráfico de drogas registrado no final de semana. E não foi o único, Ana. Em Campo Grande, capital, aproximadamente 3 quilos de cocaína foram tentados colocados ali para dentro do presídio, mas não houve ali o êxito desses criminosos em colocarem esse entorpecente. Drogas essas que foram apreendidas e levadas para a delegacia lá da capital, capital Somato Grosses, perdão, aonde vai ser aí catalogada e a polícia vai abrir inquérito para investigar. E, é claro, essas tentativas de colocar drogas para o interior do presídio que são capturadas e, mesmo assim, não aprende se o pessoal tentam de todas as formas a corromper o sistema para ganhar um trocado e, assim, ganhar um pouco de credibilidade com as organizações criminosas, Ana. Pois é, que audácia, né? E não é de hoje que as pessoas tentam entrar nos presídios aí com entorpecente, com objetos proibidos. É claro que a fiscalização está muito rigorosa, né? Tem os detectores de metais, nesse caso de bolo, o pessoal olha, eles mexem, reviram ali a comida porque sabe, né? As pessoas podem até falar, ah, mas revirou todo o bolo. Você não revira, né? A maconha estava lá dentro fazendo a felicidade dos internos, né, Alfredo Neto? É, Ana. Todas as formas são tentadas por esses criminosos e a polícia penal tem ficado aí atenta. Não é de hoje que esse tipo de modos operantes é tentado colocar. Agora são drogas, mas anteriormente, Ana, o que as pessoas tentavam colocar para dentro dos presídios Eram pequenas facas, chamadas chuchos, aonde esses criminosos utilizavam para poder cometer ilícitos, como homicídios, aonde havia aquelas famosas guerras de facções Após uma facção predominante tomar conta da maioria dos internos do presídio, reger a lei entre eles, agora é o entorpecente que é tentado colocar para dentro E é necessária essa revista para evitar que esse entorpecente entre e vire moeda de troca entre os presos Já que muitos dos presos acabam contraindo dívida lá dentro por conta dos entorpecentes E aqueles que não acabam prestando serviços forçados para os outros presos vão, é claro, ser agredidos Porque o crime não tem, não tem ali o... aquela cobrança que a gente conhece no telefone ali, o 0303 ou o Serasa SPC A cobrança é só uma, ou é o dinheiro ou é a ripa, como eles são chamados assim no jargão, no ditado popular Acabam na agressão física, se não na execução, Ana Pois é, esse... olha, Alfredo Neto, eu confesso que eu amo bolo, viu, recheado, assim, amo doce Mas esse daí passa longe de mim, tá? E você ainda dá nem um pingo de vontade de comer, isso aí eu quero a distância desse tipo de bolo Credo, viu, Antônio Luiz? Ah, não dá não, não dá não Ah, não dá não, que nojo A gente brinca assim, o negócio é sério, né? A gente vê a audácia das pessoas, meu Deus do céu É tentar burlar mesmo, ah, o sistema fiscalização O Alfredo, mas já que nós estamos falando em presídio, um outro assunto também, uma outra ocorrência que chamou a atenção Foi uma interna, uma mulher que está com tornozeleira eletrônica Ela foi ao presídio fazer o reparo nessa tornozeleira e acabou sendo alvejada com um tiro Alfredo Neto, conta essa história pra gente Isso mesmo, Ana, ontem por volta de 11 horas A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Foram chamados para comparecer lá na Vila dos Ferroviários, aonde fica a colônia penal Essa mulher de 34 anos, Ana, ela está em liberdade assistida Está com uma tornozeleira eletrônica Por algum defeito na tornozeleira eletrônica, ela foi ontem lá fazer esse reparo e fazer a recarga dessa tornozeleira Durante o momento que estava fazendo a carga dessa tornozeleira, ela foi mexer em uma bolsa que ela levava junto com ela E estava ali sobre o colo dela Assim que ela foi manusear algo dentro dessa bolsa, houve o disparo Os policiais penais acionaram a polícia militar e dentro dessa bolsa foi encontrado um simulacro de revólver calibre 22 Um verdadeiro canhão, como o pessoal chama aí os criminosos Uma arma artesanal, calibre 22, que estava com algumas outras munições Ela foi presa após passar por exames médicos, cirurgia e ser liberada O crime de porte irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo Agora a polícia tem que entender os motivos dessa mulher estar andando armada Mesmo estando cumprindo aí penas restritivas de liberdade com alguns benefícios A motivação dela estar andando armada não foi explicado E a motivação, qual o crime que ela estaria respondendo com essa liberdade assistida também não foi divulgado Apenas que teria 34 anos, o disparo teria atingido o abdômen na parte frontal esquerda E saído um pouco mais abaixo a parte posterior, ali como o pessoal conhece ali Como na região próximo ao rim Aparentemente não teria acertado nenhum órgão vital Ela foi levada consciente orientada para o hospital auxiliadora Onde ficou sob observação médica, passou por cirurgia E posteriormente, depois da observação médica, ficou à disposição da justiça Chama atenção por essa mulher de 34 anos ter ido em uma instituição penal Onde existem policiais penais armados Existem ali regras pontuais de segurança E mesmo assim ela não se atentar, ir armada E nessa tentativa de manusear algo dentro da bolsa Acabar fazendo um disparo de arma de fogo ali no interior desse local Chamou atenção pela audácia e também pelo perigo que correu Às vezes ali de um policial penal Acabar ali disparando contra a mesma E a mesma ser alvejada Devido ao treinamento desses policiais penais Entre as lagoas da AGP A técnica deles ali de manter a calma E a observância na situação Conseguiu terminar com um desfecho bom Que é claro, de não haver ali uma gravidade Apenas esse ferimento autoprovocado pela autora Que vai responder pelos crimes praticados Olha, Alfredo Neto Tem ocorrências que não dá nem pra gente acreditar Que é verdade, viu A gente fica assim se perguntando A que ponto, né? Mas é verdade, é realidade, gente Infelizmente E a realidade aqui em Três Lagoas E a gente anda aí pelas ruas da cidade A gente vê tantas mulheres Tantas pessoas Homens e mulheres, né? Com essas tornozeleiras Se exibindo De shorts, sainha, né? Como... Se fosse um prêmio, né? É, como se fosse uma joia, né? A joia mais valiosa, né? Aquela pulseira Aquela tornozeleira de ouro, né? Enfim, né? Olha, Alfredo Neto Complicado, né? Os valores mudam, né? Muda, Totó Muda, Totó E eu fico assim perplexa, sinceramente Eu não sou acostumada com esse tipo de coisa, gente Eu fico assim horrorizada com certas notícias Que não dá nem pra acreditar, viu Alfredo Neto? Chama atenção, Ana A situação com que a sociedade vem se acostumando cada vez mais com isso Às vezes a gente vê nas redes sociais Em algumas ocorrências a qual a polícia precisa intervir Com a forma um pouco mais enérgica Aonde a maioria das pessoas sai em defesa Daqueles que praticaram algum tipo de criminalidade Que lesou um trabalhador Que às vezes deixou um pai de família Uma mãe de família Um adolescente que retornava da escola Vítima de uma forma grave Ou de uma forma um pouco mais Mas a tema que a gente pode chamar Aonde num roubo acaba sendo agredido Essas vítimas que honestamente conseguiram comprar as coisas E as pessoas acabam às vezes saindo em defesa Daquelas que tentaram lesar as pessoas de bem Infelizmente a gente vê que os valores vão se corrompendo Vão sendo deixados de lado Infelizmente é assim que caminha a sociedade Mas estamos aí pra poder trazer essas informações Para essas pessoas de bem que estão nos assistindo Possam saber o que está acontecendo no dia a dia No bairro, na sua cidade, no estado, no Brasil Para que fique alerta E consigam assim trazer informações Que consigam dar uma educação melhor Uma orientação para onde seus filhos, sobrinhos As suas crianças seguirem Tornando-os cidadãos de bem Sem deixá-los fazer maldade Ou dar prejuízo para o cidadão de bem O trabalhador, Ana Exatamente Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação Mas daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta Com mais informações E daqui a pouquinho ele tem uma notícia Que nos enche de orgulho, viu gente Daqui a pouquinho o Alfredo Neto Vai trazer essa ocorrência pra gente A gente muda de assunto agora Seis horas e quarenta e nove minutos Seis e quarenta e nove E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política Viu gente Vamos continuar falando sobre a situação do PL Doutor Paulo Verón aí também Que tentou sair candidato a prefeito de Três Lagoas Não conseguiu emplacar sua candidatura Já definiu quem vai apoiar nas eleições este ano Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso Porque agora seis e quarenta e nove Seis horas e quarenta e nove minutos A gente fala sobre o trânsito Três Lagoas Na verdade a Polícia Rodoviária Federal A gente registrou vinte e oito acidentes Nas rodovias que cortam aqui Três Lagoas A PRF tem reforçado que os condutores Devem redobrar a tensão Respeitar os limites de velocidade Para seguir as regras de trânsito A gente ter um trânsito mais tranquilo Evitar acidentes de trânsito Vamos acompanhar uma reportagem Que o Sidney Cardoso preparou pra gente Falando sobre os acidentes Nas rodovias que cortam Três Lagoas Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal A PRF Os vinte e oito acidentes Ocorreram neste ano Nas rodovias BR-262 e BR-158 A PRF tem realizado ações Para tentar reduzir o número de ocorrências Nessas estradas De janeiro a agosto deste ano A Polícia Rodoviária Federal Registrou vinte acidentes Envolvendo carretas e caminhões Na BR-262 Na região de Três Lagoas Deste total de acidentes Quatorze tiveram pessoas feridas Já na BR-158 O total foi de oito acidentes Sendo três sem feridos E cinco com feridos O reforço das ações de segurança viária Em trechos críticos das rodovias federais É um tema discutido pela PRF O motorista Ivaldo Alves Mora em Três Lagoas E há vários anos Realiza viagens para estados Como Mato Grosso Goiás, São Paulo e Minas Gerais Ele relata que já presenciou Diversos acidentes nas rodovias Hoje as rodovias Não favorecem muito a gente Questão hoje de pedágio Então a rodovia para você viajar É asfalto ruim É posto longe De distâncias Não tem acostamento principal Não tem assim Astralização muito precária mesmo Então judia bastante da gente Nesse trajeto Nas rodovias É o que deixa a desejar Muito mesmo Já apreciei vários acidentes Por questão disso mesmo De não ter acostamento Talvez um frear Não dá para tirar Acabar colidindo um com o outro Na traseira De acontecer comigo também De furar pneu E não ter acostamento De você poder encostar Para poder trocar E ter que parar no meio da pista E ainda o próprio policiamento Ainda te incomodar A querer que você tire O caminhão da rodovia Sendo que não tem como você tirar No dia 10 de setembro deste ano Um jovem de 22 anos Morreu após perder o controle Da moto que pilotava E colidir com um caminhão Em um trecho na BR-262 Em Três Lagoas Já no dia 4 deste mês Dois carros colidiram frontalmente Na rodovia BR-262 No distrito de Garcias Em Três Lagoas Resultando em quatro feridos Segundo o coordenador Da Polícia Rodoviária Federal De Três Lagoas José Torres Diversos fatores Podem contribuir Para a ocorrência De acidentes Nas rodovias Mas um dos principais Está relacionado Ao comportamento Dos próprios motoristas 70% dos acidentes Está relacionado Com o condutor Com o condutor E nós temos Uma variedade De tipos Não tem uma sequência De um só Então no trecho Nós encontramos Acidentes com caminhões Moto Veículos de passeio E também não tem um ponto Que há um índice maior De acidente Então durante todo o trecho Ocorre aí É mapeado Que ocorre acidente Durante todo o percurso Então O fator humano É Tem determinado aí A maioria dos acidentes Que ocorre aqui Na 262 Uma das medidas Que vem sendo discutidas Há anos É a duplicação Da BR-262 Que segundo a PRF E muitos motoristas Seria uma solução Para reduzir o número De acidentes Nas rodovias Proporcionando maior Segurança Aos condutores Está aí né gente A Polícia Rodoviária Federal Registrando aí Acidentes No perímetro urbano De Três Lagoas Esse trecho É do município De Três Lagoas Mas foram analisar Os acidentes Registrados Ao longo Da BR-262 E da BR-158 Os trechos Que são de responsabilidade Da Polícia Rodoviária Federal Esse número É ainda muito maior Então atenção E tem que se redobrar Muita atenção Nesse período agora Por conta do aumento De veículos Muitas carretas Carregadas com celulose Eucalipto Transitando aí Nas nossas rodovias Então é importante Que a população Fique atenta Os condutores Fiquem atentos Obedeçam As leis de trânsito Façam as ultrapassagens Devidamente Corretas Nos locais Apropriados Para evitar Esses acidentes A gente vê que Muitos acidentes Ocorrem Porque uma Ou outra Pessoa Desrespeitou As leis de trânsito Vale destacar Gente Que aqui Nesse trecho urbano Da BR-158 Da BR-262 A fiscalização Agora vai ficar A cargo Dos agentes Municipais De trânsito E da Polícia Militar Porque a Prefeitura De Três Lagos Ela assinou Um convênio Com o Governo Federal Com a União Para assumir A fiscalização Desse trecho urbano Aqui Esse trecho Da Avenida Samir Tomé Do Anel Viara Samir Tomé Também da Ranufo Marcos Leal Todo esse trecho urbano Aqui Agora de responsabilidade A fiscalização Dos agentes Municipais De trânsito E também Da Polícia Militar Seis horas E cinquenta e cinco minutos E já que nós estamos Falando Gente Na Polícia Rodoviária Federal A gente fala agora De um caso Muito Bacana Não um caso Em si Viu gente A gente gostaria Que isso não Tivesse acontecido Mas a atitude Desses policiais Rodoviários Federais Que ajudaram A salvar Uma criança Alfredo Neto Bom dia Novamente Para você Olá Bom dia Novamente Ana Ana Heroicamente Chama atenção Por conta Da situação Nós que vemos Aqui direto Notícias De crianças Que acabam Deixando Seus pais Em luto Por conta Da perda Precoce Ontem Uma mãe Desesperada Por conta Da sua filha Um bebê De um ano E oito meses Estar ali Sem respirar Após Algum motivo Que não foi explicado Ela chegou Desesperada Com essa criança Nos braços Os policiais Rodoviários Federais Estavam na base No quilômetro 23 Ali próximo Antiga Fazenda Rodeio Fazendo a fiscalização Dos carros Que passavam Pelo local Os agentes Estavam fiscalizando Um veículo Quando essa mulher Desceu de um veículo Desesperada Pedindo por socorro Porque a bebê Estava sem respirar Rapidamente Esses policiais Começaram a fazer As manobras De reichen Que é aquela manobra De fazer ali A criança Voltar a ter Os sinais vitais Aonde eles Lograram o êxito Ao perceber Que a criança Voltou a respirar A ter sinais vitais Os mesmos Colocaram mãe E filha Dentro da viatura Da PRF E deslocaram Com urgência Para Três Lagoas Aonde a criança Deu entrada No hospital Auxiliadora Assim que foi divulgado A notícia Ana A gente teve Acesso ao vídeo A qual os policiais Usam para poder Fazer ali A garantia Da fiscalização Para garantir Que a pessoa Que está sendo Fiscalizada Está sendo Respeitada E nesse vídeo Mostra os momentos De aflição Dessa mãe E de Profissionalismo Desses policiais Rodoviários federais Que calmamente Conseguiram Fazer ali O controle Da situação E fazer As manobras De reichen Para poder manter Os sinais vitais Antônio Luiz Poder colocar Para a gente O vídeo Onde a gente Consegue Observar E escutar Também Para quem Está nos acompanhando O desespero Dessa mãe É de chamar Atenção Chama atenção E meses A polícia militar A polícia militar Também conseguiu Ressuscitar Reanimar Um bebê Aqui na área central De Três Lagoas Que teria Ficado sem respirar Também por alguns minutos Por conta De engasgar Com leite materno E chama atenção A intervenção Desses policiais Em situações Como essa A qual Heroicamente Consegue trazer Resultados Virtuosos Nessas situações A qual É aflitante Para quem Se encontra Às vezes No nervosismo As pessoas Não conseguem Fazer Uma manobra Ali Uma virada Do bebê Bater nas costas Para que o bebê Consiga Colocar para fora Aquele lite Que está engasgado Nas vias respiratórias E nessa situação O treinamento A manobra Feita Para poder Manter Viva As informações De treinamento Para que esses policiais Esses agentes Da segurança Pública Consigam Prestar um serviço Digno Para a sociedade É bastante Valoroso E fica aí Ana Essa participação Policial Que vale mais Do que qualquer outra A ser trazida Para ser informada Para a sociedade Que é esse ato Heróico Dessa bebezinha De um ano E oito meses Que conseguiu Se manter Viva Com essas manobras Feitas Pelas Policiais Rodoviárias Federais No dia De ontem Ana Que maravilha Que bom Que a criança Está bem Que bom Que a criança Está salva Parabéns Os policiais Graças a Deus Deu tudo certo Obrigada Alfredo Pela tua participação 6 horas e 59 minutos Agora 6 e 59 O Antônio Luiz Tem um recadinho Para a gente Agora Uma oportunidade De emprego Totó Isso mesmo Ana Uma ótima Oportunidade De emprego Que a Metal Frio Está colocando Para você São vagas Em aberto Para operador De produção E é necessário Ter disponibilidade Para trabalhar Em turno Escolaridade Ensino Fundamental Ou médio E também Vagas Para operador De empilhadeira Nesse caso É necessário Ter CNH E o custo Concluído De operação De empilhadeira O salário É compatível E tem também Benefícios Os interessados Podem enviar Um currículo Pelo Doates 67998856673 Metal Frio Fazendo acontecer Ana Sete horas Em ponta Agora Sete em ponta Nós vamos ao intervalinho Na sequência A gente volta Para falar De moradias populares Construção De casas populares Vamos falar Sobre o meio ambiente Coleta de lixo E vamos falar Sobre política Também Vamos falar Sobre a situação Do PL A situação Das candidaturas Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre esse assunto Apoio Madeforros Valorizando O seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais Que uma escolha Financeira Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado Com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Ruiz Climatização Tecnologia E inovação Na palma da mão A promoção Família Tudo Já fez a felicidade De muita gente E agora Chegou a vez Da criançada No dia das crianças Tem uma casa De boneca E quatro vale Brinquedos De quinhentos reais Ah, pra participar Já sabe, né? Compre nas empresas Parceiras Você também concorre Interagindo Nas rádios Band FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora Dia 10 de novembro A partir das 11 No Arena Mix Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários E o melhor Você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores Toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Watts 13997901827 Uma cidade com 141 mil habitantes Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar Como melhorar a educação e aumentar o número de creches Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas A segurança pública, como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber Quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas? O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade No RCN Notícias, às 7 horas da manhã 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN O futuro de Três Lagoas está em suas mãos Faça sua escolha, faça a diferença Agora, às 7 horas e 6 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred O RDC é um produto de investimento em renda fixa Que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido E é rentabilizado diariamente Só no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI E é a rentabilidade dos seus investimentos maior do mercado Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos E concorre aí a mais de 200 mil reais em prêmios e uma casa imobiliada Você não pode perder essas grandes oportunidades, né? Entre em contato com o Cicobi MetalCred pelo 35210789 Ou ainda faça uma visita na agência que fica ali na Munir Tomé 764 Para saber mais sobre tudo isso Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Ana? Agora são 7 horas e 7 minutos 7 e 7 Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência, pela sintonia Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas Interagindo com a gente Daniela Oliveira O Fernando Farte O Alexandre Garcia Selma Carneira Ela diz Bom dia, Ana Olha, guardei todas as roupas de inverno ontem À noite tive que pegar de volta Estava muito frio Fez friozinho ontem à noite, né? Selma, hoje de manhã também, né? Tá gostosinho o tempo, né? A Lúcia Rosa também na audiência A Inês Moraes Vanderlei Duarte Obrigado pela sintonia A Ana Leles A Rosana Magalhães Professora Gedalva Tenório Obrigada, professora, pelo carinho Amém, viu? Que Deus abençoe a senhora também A Lúcia Rodrigues Também na sintonia A Lourdes Cordeiro Na audiência Laudenir Alves Da Silva A Sayuri Baez Na audiência O Mário Medeiros Também na sintonia A Edneia Vieira A Patrícia Marques Obrigada, viu, Patrícia Pelo carinho de sempre Professora Sidolina Também na audiência A Lúcia Rosa O Marco Souza A Olívia Garcia Neta da Silva, né? Muito obrigada a todos vocês Fiquem à vontade Para interagir com a gente Daqui a pouquinho A gente continua interagindo Mandando mais recadinhos Mais abraços Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC O nosso WhatsApp É o 999840163 999840163 7 e 8 agora Vamos de informações, gente? A Prefeitura de Três Lagoas Iniciou a construção De 50 casas populares No Jardim das Violetas As unidades habitacionais Foram orçadas em mais de 4 milhões de reais E serão executadas No prazo de 450 dias De acordo com o contrato Em parceria com a AGEAB Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul A Prefeitura deu início A construção de 50 casas populares No Jardim das Violetas As obras marcam as primeiras Unidades habitacionais Que serão construídas Na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro Com investimento total De 4 milhões e 200 mil reais A empreiteira Moraes Ferreira Incorporação Imobiliária Foi contratada para executar As obras que devem ser concluídas Em até 450 dias Para concorrer a essas 50 casas Que começaram a ser construídas As famílias precisam estar cadastradas No departamento municipal de habitação De acordo com a Prefeitura Todas as famílias Que fizeram cadastro Até o final de 2022 Estão aptas a concorrer a essas casas Entretanto, elas precisam preencher Alguns critérios Para ter direito ao benefício Ainda segundo a Prefeitura O projeto prevê critérios de seleção Transparentes para os beneficiários Como tempo de residência no município Renda familiar Número de filhos em idade escolar Entre outros Para priorizar as famílias Com maiores necessidades Idosos e pessoas com deficiência Que utilizam medicamentos de alto custo Terão dispensa total Do pagamento das prestações Com 5% das unidades reservadas Para idosos E 5% para pessoas com deficiência Os demais beneficiários Pagarão uma contraprestação ao município Correspondente a 10% do salário vigente Por 5 anos Com descontos progressivos Até o total autorizado De acordo com o advogado Do movimento de luta por moradia Entre as lagoas Lucas Bocato O déficit habitacional Entre as lagoas é grande E por isso A Prefeitura precisa investir mais Na construção de unidades habitacionais O advogado cita como exemplo As duas ocupações Uma em área pública E outra em particular Justamente por falta de moradia na cidade Tanto é que o nosso déficit habitacional hoje Com base no cadastro habitacional É 10 mil famílias Que não tem para onde ir Ou moram de aluguel Ou moram em casas compartilhadas Ou moram em kitnets De toda forma precária muitas vezes E a ocupação São João não é diferente A gente sabe que tem outra ocupação Que é a ocupação Guanabara Então o cenário hoje Por si só mostra que a Prefeitura Não está com a razão dentro do processo Porque existe um problema social A ser enfrentado Mas não enfrentado com truculência Nem com bala de borracha É baixar a cabeça E ouvir as pessoas As famílias Os movimentos que estão Clamando por essas políticas públicas De habitação no município Além do projeto No Jardim das Violetas A Prefeitura vai construir Mais 192 unidades habitacionais Do bairro Vila Piloto Com formato de aparatamentos A empresa Faz de Negócios Imobiliários Venceu o processo licitatório Para essa etapa Mas ainda não foram divulgados Os prazos de início E conclusão das obras Nem os critérios de seleção Das famílias que poderão ser contempladas É, tá aí né gente Então a Prefeitura dando início A construção de 50 casas populares Aqui em Três Lagoas Lá no Jardim das Violetas A gente sabe que o déficit habitacional Em Três Lagoas É muito grande Muitas pessoas É, necessitam aí De uma moradia Muitas pessoas não têm Condições de pagar um aluguel Não conseguem comprar A sua casa própria E é preciso investir Em habitação Diante desse déficit habitacional Que existe aqui em Três Lagoas Agora são 7 horas e 12 minutos 7 e 12 A gente fala agora Sobre a PAI de Três Lagoas Pessoal A PAI de Três Lagoas Ela está precisando de ajuda Ela está com uma campanha Para arrecadar toalhas de banho O repórter Isael Espíndola Tem as informações Desde a semana passada Que a PAI de Três Lagoas Lançou uma campanha Pedindo para a população Aqui de Três Lagoas Que façam doações De toalhas de banho Assim como esta Porque os alunos Têm atividades na piscina E também tomam banho Aqui na escola Sobre este assunto Eu vou conversar com a Neuza Inácio Que é diretora da PAI Três Lagoas Qual que é a necessidade Dessas toalhas Para os alunos Então Nós iniciamos Na semana passada Uma campanha Para arrecadação De toalhas de banho Pois os nossos alunos Semanalmente Eles frequentam A piscina Da nossa escola E alguns alunos Precisam de tomar banhos Aqui no seu cotidiano Na sala de aula Então hoje Nós estamos precisando De toalhas de banho Qualquer pessoa Qualquer cidadão Que tocar aí no seu coração Pode vir aqui Na nossa escola Na rua Generoso Siqueira 798 E fazer doações De toalhas de banho Nós estamos aqui Agora Neuza Alguma outra instituição Organizações Já se movimentaram Em fazer a doação Dessas toalhas Sim Nós temos o Rôter Que já se manifestou Inclusive Quarta-feira Às 14 horas Eles estarão conosco Fazendo uma entrega De toalhas de banho Aqui para a nossa escola Mesmo assim Continua essa campanha Gostaria que você falasse Do gasto Dessas toalhas E também da vida financeira Da pai Que precisa realmente Dessa doação Então A nossa comunidade É uma comunidade Assim Bastante carente Então nós precisamos Porque os alunos Eles fazem uso Das toalhas Nas salas de aula Eles tomam banho Ainda mais agora Com esse calor intenso Ou eles tomam banho De piscina Banho de mangueira Ou banho Lá na sala de aula Aqui em algumas salas Nós temos banheiros Porque os alunos Precisam de fazer A troca de fraldas E os professores Dão banho E consequentemente A toalha de banho É bastante usada Aqui na nossa escola É uma necessidade No nosso dia a dia Então quem tiver aí Uma toalha de banho Que possa doar Será muito bem-vinda Em nossa escola Isso que eu ia até comentar Contigo agora De repente a pessoa Só pode doar uma toalha Vai ser bem aceito Com certeza Qualquer quantidade Se alguém tiver aí Uma toalha disponível E trazer aqui Na nossa escola Com certeza Será muito bem-vinda Qualquer quantidade Lembrando que hoje Nós temos Na escolarização 253 estudantes Realmente 253 alunos O consumo Gasto Desses materiais Não só toalhas Mas também O dia a dia Deles É muito grande Para ser absorvido Somente pela PAI Então como a gente Estava dizendo Eles fazem uso Contínuo na piscina Com esse calor intenso E cada aluno Vai usar uma toalha De banho Então por isso Da importância E da necessidade De termos aqui Na escola Um grande número De toalhas de banho Porque realmente Nós estamos precisando E os nossos estudantes Fazem o uso Das toalhas de banho Como é que está a campanha Ainda está muito tímida E aproveita já O nosso canal Para pedir para a população Conclamar esse povo Para fazer essa doação Você aí Que está nos assistindo Vem aqui na PAI Na rua Generoso Siqueira E faça uma doação De uma toalha de banho Assim A campanha Iniciou na semana passada Já ganhamos Algumas unidades Mas quanto mais Toalhas de banho Aqui na nossa escola Será muito bem-vinda Porque os nossos estudantes Precisam Tá certo Neuza Obrigado pela sua participação E informação Gente Quem puder Como a Neuza mesmo disse Tiver uma toalha aí Sobrando Possa fazer essa doação Compareça aqui na PAI Na Generoso Siqueira Na Vila Nova E faça a sua doação Volta aos estúdios Tá aí né gente Quem puder ajudar Tô rindo aqui de outra coisa Viu Antônio Luiz Esse é o Alessandra Eu vou te falar uma coisa Viu Eu vou te falar uma coisa Mas quem puder ajudar A PAI Viu gente Voltando aí no assunto Por favor Por gentileza Colabore lá Leve uma toalha Faça o que você puder A doação que você puder Pra ajudar essa entidade Que é tão importante Pra essas crianças Que ajuda No dia a dia Enfim Quem tiver toalhas De banho então Puder comprar Levar lá Ou levar o dinheiro Pra ajudar esses alunos Ali da PAI Tá bom 7 horas e 17 minutos 7 e 17 Tô rindo aqui Porque o Alessandra Encontrou um escorpião Verdade Escorpião na casa dele O que ele falou Do escorpião Se o escorpião Pegasse Não sobreviveria Não né O escorpião É o veneno Ai eu não dou conta Desses meninos aqui não Tô só Não dou conta Tem um veneno Que é mais forte Que o outro Então Sai como é Ai Antônio Luiz Depois dessa Vou ter que ir no intervalo Deixa eu me recompor Vou no intervalo E a gente volta Pra falar sobre política Viu Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção Que três lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Dia 10 de novembro A partir das 11 no Arena Mix Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada Com carinho pelos nossos voluntários E o melhor Você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital Ou com os colaboradores Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa Essa é só uma parte do trabalho dos deputados E se expande por todo o Estado A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele Que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio E na ronda escolar das escolas Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar Seja na defesa dos direitos de cada cidadão Ou na proteção do meio ambiente O trabalho da Assembleia está nas leis Na fiscalização dos recursos Nas políticas públicas Que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul E transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Agora às sete horas e vinte e três minutos Eu quero compartilhar com você essa novidade Que é a Financial Mobiliária Que está trazendo aqui para Três Lagoas Um empreendimento exclusivo Que é o La Paloma Residência Respirar qualidade Inspirar a viver No La Paloma Você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados Projetados para proporcionar liberdade e bem-estar Sem abrir mão da sua privacidade e segurança Agora imagina você estar perto de tudo o que você precisa Na melhor localização de Três Lagoas A apenas dois minutos da Lagoa Maior É a combinação perfeita entre convivência, conveniência e tranquilidade E não espere mais então para começar o seu projeto de felicidade No La Paloma Residência Você vai viver o melhor da vida Vivendo no La Paloma Quer saber mais? É só chamar no WhatsApp 999-397426 Ou ainda acessar Ana Agora são sete horas e vinte e quatro minutos Sete e vinte e quatro Muito obrigada pela tua audiência Pela tua sintonia Agora em a pouco nós exibimos aí uma reportagem Falando sobre habitação A Prefeitura deu início à construção de cinquenta casas populares A Margarete Lopes ela diz Olha se a habitação fizesse um trabalho bem feito Sobraria casas Acontece que o povo pega a casa Vende e vai para outra invasão Foi assim na época do xerogami Venderam, pegaram lá no Novo Oeste Venderam no Novo Oeste E foram para a invasão A professora Gedalva Tenor Ela diz Olha eles fazem sim um trabalho bem feito É que algumas pessoas conseguem serem mais espertos que os outros E dão uma nota em pingo d'água Essa atual administração Que graças a Deus Já está concluindo Não trabalhou em prol dos menos favorecidos É o recadinho aqui da professora Gedalva Tenor A Lucivânia Rodrigues também na audiência A Noemi Medeiros também na sintonia Obrigada lindona pelo teu carinho O Emerson Silva também aqui interagindo com a gente A Isabel Verismo Ela diz Bom dia né Obrigada pela tua participação A todos vocês Fique à vontade para interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Nosso WhatsApp é o 999840163 7h26 agora 7h26min Juntos agora sim a gente fala sobre política Sobre as eleições Porque a situação gente Do Partido Liberal PL em Três Lagoas Está em uma fase delicada Após uma série de irregularidades Nas convenções partidárias O vereador Paulo Verão Ele entrou com um pedido de impugnação Contra o partido Complicando ainda mais a corrida eleitoral Neste ano A justiça eleitoral está correndo contra o tempo Já que o prazo final Para a inserção dos nomes dos candidatos Nas urnas É hoje Terça-feira Dia 17 de setembro Eu conversei com o vereador Paulo Verão Ele que tentou disputar A prefeitura de Três Lagoas Pelo PL Mas não conseguiu E ele fala então Sobre essa situação Envolvendo o Partido Liberal E o porquê da decisão Em mover a estação Contra o Partido Liberal Contra essa convenção do PL Acompanhe Então Ana Mais uma vez Obrigado pela oportunidade De a gente estar esclarecendo A população de Três Lagoas Principalmente aos nossos eleitores Sobre a situação do PL Em relação às eleições que se aproximam Você se lembra Lá em 27 de julho Teve a convenção do PL Naquela oportunidade Nós fomos proibidos De adentrar a convenção Eu e a vice-presidente Do diretório municipal Fomos proibidos E por conta daquilo Nós adentramos na justiça Requerendo o nosso direito Que está no estatuto E no regimento do partido E fomos Aceito a nossa reivindicação O Tribunal Regional Eleitoral De Mato Grosso do Sul Impugnou aquela convenção E determinou Que o PL Se quisesse Fizesse uma nova convenção Para regularizar a situação E determinou Que fosse cumprida Todas as normas regimentais E a convenção Foi agora Programada Para ser na sexta-feira E nós No edital de convocação A gente viu Que tinha algumas coisas Nós tentamos Identificar Quem seriam as pessoas Que iam votar na convenção E a convenção Quem vota na convenção Do PL São cinco integrantes Da executiva municipal Eu que sou representante Do partido No poder legislativo E mais um colegiado Que representa os filiados Três pessoas Que representam o colegiado E que esses nomes Deveriam estar Foram indicados em junho E registrados Na nossa executiva estadual Nós ontem Aliás não ontem não No dia da convenção Eu pessoalmente Fui no diretório Levei um ofício Para poder Eles me explicarem Quem são os três Quem eram os três Representantes Dos filiados E eles não deram Informação para nós Tinha que esperar A orientação Do jurídico Tal, tal, tal E nesse como A gente tinha Essas dúvidas No dia Mas outras dúvidas Que a gente acabou Interpelando Judicialmente O partido Entramos na justiça Já na sexta-feira Sobre isso A justiça De Tras Lagoas A juíza local Ela determinou Que o PL Cumprisse algumas exigências E essas exigências Eram Que mostrasse Quem eram esses três Candidatos Quem eram as pessoas Que poderiam votar Comprovasse A convocação De todos Os convencionais Comprovasse Isso Que disponibilizasse Telefone Que disponibilizasse Um tempo maior Para poder Cumprir Que as pessoas Pudessem Acessar o link Enfim Várias obrigações Que depois Que tudo regularizado Duas horas depois Ele poderia Começar a convenção E O que nós vimos Que antes De completar as duas horas Sem cumprir Todas as exigências A convenção Foi aberta Pelo jurídico O pessoal de Campo Grande Que veio e conduziu E aí Nós notamos Que havia algumas Irregularidades Como já foi citado Dos quais As principais Nós não sabíamos Quem era até então Quem eram os três Convencionais Que representavam Os filiados Esse era o maior Porque quem são Do executivo municipal Nós sabíamos Os outros nós sabíamos E nós entramos Nós já tínhamos feito Um requerimento Antes da convenção Não respondeu E nós alegamos Para a juíza Que realmente Continua com a irregularidade E a juíza Entendeu o nosso Posicionamento E praticamente Anulou a convenção Por conta Dessas irregularidades Não cumpriu O prazo De duas horas Não mostrou Para nós Quem eram os convencionais Na verdade E nós temos dúvidas Tem mais uma convencional Que eles alegaram Que ela tinha pedido Demissão E ela não pediu A gente apresentou Nessa representação Junto a juíza Ela fez de próprio punho Dizendo que ela não renunciou Que ela continuava E que ela não foi convocada Para a convenção Então diante de todas Essas irregularidades A juíza entendeu Que ela não atendeu As necessidades E continuava Com as irregularidades E que caberia agora A nós O direito De continuar Com o pedido De impugnação Ou não E o senhor continuou O pedido do senhor Era para impugnar? Exatamente Na verdade Nós viemos Desde a primeira convenção Nós estamos Com o pedido de impugnação E agora Nós estamos analisando Com o nosso jurídico Discutindo a nossa situação Mas é uma garantia Nós estamos procurando O que é certo Nós não importamos Nem estamos impondo A nossa candidatura Se nós vamos Para a convenção São nove pessoas Que votam É muito claro É só definir Quem são os nove Se nós perdemos Lá naquela Na votação Isso é democracia Perdemos Acabou Vamos para casa E está resolvido o problema Agora nós não podemos Aceitar São as coisas Irregulares As coisas Obscuras Que estão sendo feitas Pela nossa executiva Principalmente Pelo nosso presidente O Márcio Irade Que é o presidente Da executiva municipal Doutor Nessa decisão da justiça Agora desse domingo Ela não solicita A realização De uma nova convenção Ela solicita Que seja regularizada A situação É Na verdade Você vê como que é Ela diz o seguinte Que ela não tem poder Para poder Marcar uma nova convenção Essa é uma decisão Do partido Existe a regularidade Se o partido Quiser resolver Faz uma nova convenção Se não quiser Aí Nós Vamos entrar Com pedido de impugnação Vão dar a quantidade O pedido de impugnação Ou não Porque ela deixou O partido resolver E o que o partido Resolveu Pelo que nós estamos entendendo Porque hoje é 16 É o último dia Ele resolveu Deixar errado Deixar errado Do que fazer Uma convenção Para consertar O que está errado Porque ela já declarou O que continua Com as irregularidades Por que ele não fez Uma nova convenção Para regularizar É porque ele não quer Resolver o problema dele Ele quer Na verdade Esperar Que nós desistimos Mas nós estamos trabalhando Esse é o nosso trabalho Como político Na Câmara Municipal De fazer as coisas certas Então Como temos que fazer certo Nós vamos continuar Exigindo Que a lei seja cumprida Só isso Ou seja Se o partido Não regularizar As 16 candidaturas A vereador São indeferidas É Indeferimento É uma prerrogativa Do judiciário Não é nosso O nosso pedido Vai ser de impugnação Da convenção E que a juíza Pelo que ela deixou No despacho dela É certo Porque as irregularidades Continuam Então Nós também não podemos Desistir Porque nós vamos Procurando a verdade Agora No momento de a verdade Interferir Realmente Nós não podemos recuar E mesmo porque E mais uma vez Quero aproveitar a oportunidade De esclarecer Aos candidatos A vereadores do PL Que isso A culpa não é nossa Não é do Paulo Verão A culpa é da executiva Municipal Porque as irregularidades Estão aí Eu recramei O TRE reconheceu A juíza local Reconheceu Se eu tivesse errado Se eu tivesse querendo Tumulto lá Elas teriam Indeferido O meu pedido Então meus pedidos Foram todos aceitos São três pedidos Todos foram aceitos Então é sinal Que tem irregularidade E que precisa ser sanada E que o nosso executivo Que o nosso presidente O Márcio Não quer sanar E essa é a nossa Por que que ele não quer sanar Nós aceitamos Como eu já disse Nós aceitamos São nove votos Vamos sentar os nove lá Quem tem direito Quem está habilitado a votar Mostra para nós Que é uma outra coisa Que a gente quer Esses três Que mostra A nominata deles Que foram registrados Certinho Põe os nove para votar Votou os nove Ganhou ou perdeu Nós aceitamos Democraticamente o resultado Agora não podemos aceitar Imposições e irregularidades Doutor O senhor acha que Fazendo Resolvendo essa situação O senhor consegue Reverter a situação E ter a sua candidatura Aprovada Pela maioria Dentro do Pé É Praticamente hoje É impossível Porque hoje é o último dia Hoje não A gente tinha esperança Até ontem Que o nosso presidente Que a executiva Tomasse essa medida Para poder resolver Não só a candidatura Do executivo Mas dos próprios vereadores E ele não tomou Eles preferiram a inércia Para deixar errado Para poder Tipo assim Eu vou e vai empurrando Com a barriga E aí Mas nós vamos Procurar a verdade Nós vamos procurar O que a lei determina E nós vamos insistir Quanto a nossa candidatura É impossível Porque hoje É o último dia Para poder registrar Não tem mais Tempo hábil Para isso Mas nós vamos Procurar ainda Garantir Que a lei E que os estatutos Que os regimentos internos Que as resoluções Do partido Sejam cumpridas Isso nós vamos procurar Com certeza Você se arrepende Doutor de ter ido para o PL Porque o senhor foi para o PL Com o convite De ser o candidato A prefeito E isso não foi Cumprido Isso também Eu quero agradecer Mais uma vez A oportunidade De você estar me oferecendo Eu fui para o PL E exatamente as pessoas Que me convidaram Para ir para o PL Foram as pessoas Que nos abandonaram Não é verdade E vou prestar o depoimento Aqui Eu fui para o PL A convite Do ex-vereador Jorge Martim E do atual Presidente do PL O tenente Portela E depois Pelo Jorge Aliás E depois pelo Márcio Irate Que veio aqui Nesse consultório Junto com o Tiers Que é um candidato a vereador Foram as pessoas Que me convidaram Para ir para o PL Eu recebi convite Na verdade De outros partidos Para ser candidato E eu acreditava Porque Que o PL Seria o melhor caminho Porque Traça Aquilos objetivos Que a gente tem Os princípios Que a gente tem Que a gente teve Ao longo da vida Não só minha Mas do meu pai Da minha mãe Da minha família E de onde eu milito Na verdade Os princípios Estão dentro De um partido De uma linha Conservadora De uma linha de direita E eu entendi Que ali era o melhor Apesar de convites De outras agamiações Eu resolvi Ficar no PL Eu acreditava também Do poder Do governo do estado Do governo municipal Para regimentar E eu acreditava Que o PL Seria o último partido Que seria Levado Para essa coligação Eu acreditava Que era o último Foi o último Mas foi Infelizmente Contrariando Todos os princípios Contrariando A grande maioria Maciça Dos filiados Do PL De Três Lagoas Contrariando Os patriotas Contrariando Os conservadores De Três Lagoas Infelizmente A executiva estadual E a executiva municipal Carrearam Para uma Agremiação Que nós Combatemos Durante todos Esses anos Estão jogando a culpa No nosso Presidente Bolsonaro Mas eu quero dizer Que o presidente Bolsonaro Não sabe da realidade De Três Lagoas Quem sabe da realidade De Três Lagoas Somos nós Então alguém Alimentou O presidente Bolsonaro Para tomar essa atitude Então não é culpa dele É culpa de Três Lagoas E culpa do nosso Presidente Atual Presidente estadual Tenente Portela Que antigamente Era o presidente Era o deputado Polon Ele estava Com essa mesma Intuito nosso De que não faria Coligação Jamais com o PSDB Porque Aquela história Da melancia Que a gente Que o Polon Sempre falava Mas infelizmente Tiraram o Polon E depois Nós chegamos A esse ponto Infelizmente Para a tristeza Dos nossos Eleitores Da população De Três Lagoas Porque o descontentamento É muito grande Em Três Lagoas Hoje todo mundo Sabe disso Que o descontentamento É muito grande Com essa aliança Que veio contra tudo Que nós Trabalhamos E discutimos Durante esses anos todos E o senhor também Tentou de última hora Voltar Sair candidato A reeleição E também acabou Não conseguindo Ali Teve que desistir Da sua candidatura Não Na verdade Assim Desde a primeira convenção Eu sempre tinha Essa ideia De que Uma vez Eu fosse candidato Não fosse candidato A prefeito Na verdade Eu aceitaria Ser candidato A vereador Gostaria de ser Candidato A vereador Mas não Coligado Com o PSDB Porque eu também Não posso ser Vereador Coligado Com o PSDB É um partido Que é uma administração Que nós Combatemos durante Todos esses anos E agora Me filiar Me coligar Com ele Eu também não acho Isso é ético Nem legal E viria contra Todos os meus princípios Por isso que eu abri mão E declinia a minha candidatura Eu até falei pra eles Já que se vocês querem Impedir a candidatura Minha Mas não precisa coligar Porque não existe Coligação Para Proporcional Existe coligação Só para majoritária E essa coligação Não trouxe nada Pro PL Porque se tivesse Oferecido pro PL A vice-presidência Na verdade Que eu também não seria Eu não queria jamais Ser isso Mas eles não ofereceram Nada pro PL Eles queriam na verdade Era matar a candidatura Do Paulo Verão É esse que era O objetivo deles Então se não fizesse A coligação Eu seria candidato a vereador Mesmo Eu seria candidato a vereador Mas coligado Com aquele partido Com esse governo Que está aí Eu jamais Aceitaria ser Candidato a vereador Coligado Com esse partido Jamais Obrigado Ana mais uma vez A oportunidade E espero que a população De Teresagos Nossos eleitores Entendam Que nós não desistimos Nós lutamos até o final Infelizmente O poder político É muito grande E nós Vamos lutar Sim Vamos continuar A nossa luta Posso dizer Que não vamos existir Nós precisamos de novas lideranças políticas Em Teresagos Teresagos na região Nós precisamos De novas pessoas Na política E nós desistimos Da nossa candidatura Desistimos Não Estamos impedidos Mas o nosso voto Não vai ser em branco E peço a população De Teresagos Que vote Rui Doutor Rui É o nosso candidato Está certo Daqui para frente Se Deus quiser Definir Definir Sim Sim Claro Doutor Rui É o nosso candidato Está aí né gente A situação no PL Aqui em Teresagos Então Doutor Paulo Verão Vereador Ele pretendia Ser candidato A prefeito Pelo PL O partido liberal Ele não conseguiu Houve várias Ações na justiça Em relação a essas convenções Do partido E a última Então A juíza disse Até falou Da bagunça Dentro do PL Que o partido Não se entende O partido está rachado Dividido Não tem união Dentro do PL Doutor Paulo Verão Conseguiu provar Que houve erros Irregularidades Durante essas convenções E gostaria Que fosse regularizado Por quê? Porque Ele ainda tentava Até o último momento Emplacar a sua candidatura A prefeito Porque ele alega Que algumas pessoas Que teriam direito A voto Elas foram impedidas De participar Da convenção Se essas pessoas Tivessem participado Ele poderia ter conseguido Emplacar a sua candidatura Ter sido aprovado Dentro do PL Para ser o candidato A prefeito Como isso não aconteceu Ele entrou Com uma nova ação Na justiça Para regularizar A convenção Como a juíza Viu que tinha irregularidades Está lá Está comprovado Olha, tem falhas Tem irregularidades A juíza deu um prazo Para regularizar Se não foi regularizado O que acontece Automaticamente Essas candidaturas Devem serem deferidas Gente Porque hoje É o prazo Para inserção Dos nomes Nas urnas A partir de hoje Não se coloca mais Nome nas urnas Até hoje Ontem foi o prazo final Até ontem O PL poderia ter realizado Uma nova convenção Com base nessa decisão Da justiça E ter resolvido Esse problema Foi o que o Paulo Verão Diz O PL não realizou A regularização Não convocou Uma nova convenção Essa convenção Não aconteceu O que vai acontecer Automaticamente Se teve erro Se teve irregularidades Essas 16 candidaturas Para a Câmara Municipal Devem ser indeferidas Inclusive até recebi Um recadinho aqui Da Mara Belchior Que é candidata Vereadora pelo PL Ela diz Olha As candidaturas do PL Estão em Sob júdice Cuja validade Está condicionada Ao julgamento De um processo Portanto Garante-se ao candidato O direito De concorrer Às eleições Mas com expresso O aviso De que a candidatura Poderá ser invalidada E é o que deverá Acontecer Viu gente Porque se houve erros Se houve irregularidades Se a convenção Não foi feita De acordo com Estatuto do partido Está lá na decisão Judicial A juíza Deu um prazo Para regularizar Essa regularização Não foi feita O que vai acontecer? Essas candidaturas Serão indefinidas Os nomes Podem ser Devem ser Incluídos Lá na urna Pode ser que O nome dos candidatos Do PL Estejam nas urnas Mas os votos Não serão contabilizados E isso deve Acarretar em prejuízos Inclusive Para coligação Viu gente Para coligação Aí do Do PL Eles estão apoiando A candidatura Do Cassiano Maia Do PSDB Esses votos Não vão para coligação Eles são anulados Se esses nomes Foram inseridos Aí nas urnas E as candidaturas Indeferidas Eu procurei O Marcio Irade A Mariana Amaral Que são os dirigentes Do PL Aqui em Três Lagos O Marcio Amaral O Marcio Irade Desculpa O Marcio Irade É o presidente Do partido Aqui em Três Lagos A Mariana Amaral Ela representa O partido Ala Mulher No estado Eles não quiseram Se pronunciar Sobre esse assunto O Marcio Irade Disse que Por orientação Do advogado Do PL Era para ele Aguardar Não se pronunciar Sobre o assunto Até para não Atrapalhar No posicionamento Do partido Na direção Que o partido Estaria Dando aqui em Três Lagos Conduzindo aí Para as eleições Deste ano Então ele preferiu Não se pronunciar Sobre esse assunto Por enquanto E a gente aguarda hoje Ainda não saiu Uma nova decisão Da justiça Em relação A esse indeferimento Das candidaturas Mas o fato É que está aí O PL Que é um partido De extrema direita Foi organizado Aqui em Três Lagoas Com o objetivo De disputar As eleições municipais De ter como Principal A principal liderança O ex-presidente Jair Bolsonaro Aquele grupo Que ficou em frente Ao quartel Fizeram várias Manifestações Enfim Acabou nisso daí O partido Rachado Dividido Com ações Na justiça Sem candidato A prefeito E ainda correndo O risco De não ter Nenhum candidato A vereador Nas eleições Deste ano Que situação Chegou o PL Aqui em Três Lagoas Agora são 7 horas E 45 minutos Nós vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão A promoção Família é Tudo Já fez a felicidade de muita gente E agora chegou a vez da criançada No dia das crianças Tem uma casa de boneca E quatro vale-brinquedos de 500 reais Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre interagindo Nas rádios Band FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele Que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar Seja na defesa dos direitos de cada cidadão Ou na proteção do meio ambiente O trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas Que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Uma cidade com 141 mil habitantes Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar Como melhorar a educação e aumentar o número de creches Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas A segurança pública, como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas O grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade No RCN Notícias, às 7 horas da manhã 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais As eleições 2024 já começaram no grupo RCN O futuro de Três Lagoas está em suas mãos Faça sua escolha, faça a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e cinquenta e um minutos Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas Através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada A Foco oferece um amplo portfólio de serviços Que passa por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Com o apoio da equipe da empresa Fast Help Atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo isso responsabilidade É dessa forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações A Foco Serviços fica ali na José Amilca Congro Bastos 753 O telefone é 99208 7518 Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana Sete horas e cinquenta e dois minutos Sete e cinquenta e dois Gente, se ainda não está Chegou a última chance De você participar da promoção A Casa dos Sonhos, viu? O Grupo RCN resolveu prorrogar Essa promoção neste mês de setembro Vamos entender um pouquinho melhor Na reportagem do Israel Espídola Nas ruas de Três Lagoas o assunto é a promoção A Casa dos Sonhos O Grupo RCN vai sortear uma casa mobiliada com internet e energia fotovoltaica São mais de duzentos mil reais em prêmios E o grupo resolveu promover mais uma possibilidade Novos sorteios serão realizados todas as sextas-feiras no mês de setembro Quem for sorteado já vai direto para a final da promoção Afinal de contas, quem não quer ganhar uma casa novinha E o melhor, poder chamar de sua e ficar longe do aluguel Opa, a gente gosta, né? De ganhar Muito boa, né? Prazerosa E para participar, basta comprar nas lojas participantes No ato do pagamento, preencher o formulário através do QR Code e torcer Nesta loja de departamento A notícia de que a promoção ainda iria fazer novos sorteios Vem em boa hora Todos os funcionários estão enganjados Em orientar os clientes a preencher o cadastro Como explica a gerente Regiane Andrade Exatamente, é isso mesmo O cliente entrou na loja, fez uma compra, pagou Qualquer coisa que ele veio trocar A gente incentiva eles a ler o QR Code, fazer o cadastro A gente ajuda, a nossa equipe está preparada para ajudar Porque é uma casa de 200 mil reais, é muito dinheiro Neste ano, toda sexta-feira, acontecia o sorteio Desses clientes que eram selecionados para participar da Gincana Centenas de lojas e empresas aderiram à promoção Como um atrativo a mais para fechar as vendas Nesta outra loja parceira da promoção A expectativa é de que algum cliente possa ganhar a casa dos sonhos A torcida é grande, como pontua o gerente Maicon Medeiros A gente está na expectativa aí A gente sempre incentivando nossos clientes E esperando aí na torcida que algum cliente nosso aqui seja o ganhador Afinal, uma casa, né? No dia 3 de novembro, neste local Onde já é um tradicional ponto de encontro para festas e eventos Que acontece a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Até o momento, 182 clientes já estão na final A mega festa vai iniciar a partir das 3 horas da tarde Um momento de lazer em família E a principal atração é você É a reta final da maior promoção Este é o maior prêmio pago pelo Grupo RCN Muita emoção, ansiedade, tanto para os participantes Quanto para o Grupo RCN Não é apenas um prêmio, mas a realização de um sonho E uma grande festa, como explica o gerente de produto, Fernando Moraes Então agora nós já temos uma data, dia 3 de novembro 3 de novembro vai ser a data onde nós teremos um show para entregar essa casa Teremos ali vários amigos no palco Vários artistas regionais Teremos praça de alimentação E teremos os protagonistas Os grandes artistas São aquelas pessoas que vão lá tentar abrir Pela última vez A nossa porta A nossa casa E aí dessas pessoas Mais de 200 pessoas estarão por lá Dessas 200 pessoas 10 que a Alematis vão conseguir Abrir essa A nossa Vão conseguir entrar do quintal para dentro A gente brinca, né? No nosso cenário nós temos ali uma cerca Então vão entrar do quintal para dentro E aí aproximadamente 8 da noite No dia 3 de novembro Nós teremos essas 10 pessoas que vão Dessas 10 Uma vai abrir a casa dos sonhos Então corre que dá tempo Para participar Basta comprar nas lojas participantes Identificada com essa logo e torcer Toda sexta-feira no programa TVC Agora 5 pessoas serão sorteadas E já vão direto para a final A Estafânia Silva não perdeu a fé E acredita que vai ser sorteada É, eu fiz assim Eles mandou para mim Aí mandou no Grupo RCN Para mim Tipo assim Acho que toda sexta sai Para poder O nome sorteado Para ir lá Abrir a chave Isso, aquilo Mas até agora não saiu Mas eu tenho fé em Deus Que vai sair sim Tem que acreditar, né? Se você não participou ainda Dá tempo de participar Da promoção A Casa dos Sonhos Afinal de contas, gente O Grupo RCN vai te presentear Vai presentear o sortudo A sortuda com uma casa novinha Mobiliada Quem não quer ganhar uma casa novinha, hein? Sair do aluguel Ou ter sua casa própria O sonho de muitas pessoas, né? 7h57 agora 7h57min Atenção você que está Procura de emprego, gente A Casa do Trabalhador Está com várias oportunidades de emprego Para esta terça-feira, tá? Inclusive vai acontecer Na Casa do Trabalhador Entrevista hoje para ajudante de pintor Atenção você que é ajudante de pintor Hoje tem entrevista na Casa do Trabalhador É necessária experiência na função Ensino fundamental completo Salário é de 2.200 reais Mais a refeição E a assiduidade Se você tiver Mais 200 reais, tá? Então se você se interessou Você que é ajudante de pintor Vai à Casa do Trabalhador Leve o currículo lá Passa pela entrevista E tem várias outras vagas ainda Para armador de estrutura Assistente de logística e transporte Auxiliar de cozinha Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Tem vaga de carpinteiro de obras Balanceiro Tem vagas para caseiro Encarregado florestal Tem vagas ainda para jardineiro Mecânico de veículos Mecânico ajustador Mecânico eletricista Motorista de caminhão Motorista de caminhão guincho Pesado Motorista de furgão Motorista de ônibus rodoviário Tem vagas ainda para Oficial de serviços gerais Operador de caixas Operador de máquina de terraplenagem Pedreiro Tem vagas ainda para Repositor em supermercado Servente de obra Soldador Vendedor de porta em porta Enfim, muitas oportunidades Na Casa do Trabalhador Se você se interessou É só dar uma passadinha Na Casa do Trabalhador Que fica na rua Monir Tomé No centro da cidade O número 86 Fica ali entre a rua João Silva E a avenida Filinto Miller 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua sintonia A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma excelente terça-feira E até amanhã Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente E...